Olá, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou falar aqui um pouco com vocês sobre filhote na papa. Se você adquiriu um filhote na papa, independente da espécie que esse filhote seja, fica com a gente aqui até o final desse vídeo, que eu vou dar para vocês várias dicas de como você vai cuidar desse seu filhote. Mas antes da gente ir para o vídeo, já se inscreve aqui no nosso canal, ativa o sininho para receber as próximas notificações e segue a gente lá no Instagram. O Instagram é esse aí no canto da tela, arroba berçário das aves, cai bastante coisa lá. Bom, eu tenho recebido, gente, muitas dúvidas, tá? Inclusive aqui nos comentários do YouTube sobre a pessoa que comprou um filhote na papa, não sabe como cuidar. Marjorie, eu estou com um filhote de ringneck, o que eu tenho que fazer? Um filhote de calopsita, o que eu tenho que fazer? Independente, gente, um filhote na papa. Independente se é mustache, grande, alexandre, papagaio, arara, calopsita, piriquito, enfim, tá? Eu vou falar para vocês tudo aqui nesse vídeo. Bom, a primeira coisa que você tem que fazer a partir do momento que você comprou esse filhote na papa é perguntar, gente, ou para o criadouro, ou para a loja que você está adquirindo essa ave, qual papa ela está acostumada a comer, se essa ave já está na gaiola ou não, se essa ave está sendo alimentada com a seringa ou com a colherzinha, se essa ave está sendo alimentada três, quatro, cinco vezes no dia, a quantidade, enfim, tá? O porquê eu digo isso, gente? É importante a gente manter uma rotina, manter o que a ave já está acostumada, tá? O porquê? É mais fácil a adaptação dela no novo lar, é mais fácil o manejo dela no novo lar, e sem contar também que é mais seguro, tá? A ave estranha menos. Com relação a papa, não tem problema nenhum você comprar uma ave na papa, desde que você cuide dela corretamente, tá bom? Então, a princípio, aqui geralmente, ave na papa, eu vou mostrar para vocês como que é o alimento, tá? Onde que eu deixo esses filhotes, como que é o alimento, tá bom? Se eu uso seringa, se eu uso colher. Então, eu vou passar aqui para vocês uma lista de compra que vocês vão precisar ter antes dessa ave aí chegar na sua casa, tá? Os cuidados essenciais, gente, para receber esse filhote. Um, você nunca vai dar uma papa gelada para essa ave, tá? A papa tem que estar sempre morninha, tá bom? Marjorie, como assim morninha? Você vai preparar essa papinha, você vai colocar o dedo dentro da papinha, tá? Essa papinha tem que estar mais quente que o seu dedo, mas não pode queimar o canto do seu dedo, tá bom? O porquê? Se queimar o canto do seu dedo, vai queimar a sua ave por dentro. Aí você pode ter sérios problemas, tá? Porque o papo é uma película bem fininha e ela pode estar se rompendo, se queimar. Com relação a papa fria, o porquê não pode dar a papa fria, gente? A ave, ela vai gastar o calor do corpo, ela vai gastar caloria, energia, para poder tentar subir a temperatura dessa papinha dentro dela. Com isso, gente, essa papinha pode parar dentro do papo da ave, então pode dar o papo estagnado. Tem vídeo aqui no canal falando sobre papo estagnado, eu vou ver aí se futuramente eu faço um vídeo mais recente. Ah, então Marjorie, eu não vou comprar a ave na papa. É só você fazer a papa da temperatura certinho. Vai dar aí mais ou menos uns 34 graus a temperatura dessa papinha, tá? Outra coisa muito importante, gente, é dar a quantidade certinha para a ave. Ai, Marjorie, como assim a quantidade certa? Um exemplo é a calopsita. 10 ml para a calopsita de manhã, 10 ml para a calopsita na hora do almoço, 10 ml para a calopsita na janta, tá? Que seria à noite. Ai, Marjorie, tem que dar os 10 ml? Tem que dar os 10 ml. Você tem que pensar que é o que mantém a sua ave viva, nutrida e hidratada, é a papinha. Então tem que dar a quantidade certinha, tá bom? Eu vou separar um filhote aqui para vocês verem. Vou alimentar ele aqui com vocês. Já vou passar também a listinha de compra que vocês precisam ter para estar recebendo a sua ave aí na sua casa. Mas o mais importante, não esqueça de perguntar para quem você está adquirindo a papa que a ave está comendo, a quantidade que ela está comendo, quantas vezes no dia e se essa ave já está na gaiola ou na caixinha, tá? Vou mostrar aqui para vocês agora. Bom, então está aqui, gente, praticamente o que vocês vão precisar, tá bom? Para vocês estarem recebendo aí um filhote na papinha, tá? Aqui eu tenho uma caixa de 12 litros transparente. O porquê transparente? Não é bem transparente, né? Mas, ó, vocês conseguem ver, ó? O porquê transparente, gente. Você tem que pensar que a ave está aqui dentro. E que se essa caixa não for transparente, ela não consegue ver quando você estiver chegando perto. Então, imagina você chegando aqui e olhando, se ela não consegue te ver, a ave assusta. Pelo menos com a caixa transparente, ela consegue ver ao que está ao redor e ao derredor dela, tá? É mais fácil a adaptação aí na sua casa. Com relação à tampa, já me perguntaram onde que eu compro essa caixa já com a tampa furada. Gente, esses furinhos fui eu que fiz, tá? Não existe comprar caixa com a tampa furada. Então, eu peguei aí a chave de fenda, esquentei no fogão e fiz furinho por furinho, tá bom? Hoje, na verdade, eu tenho ferro de solda. Então, é bem mais fácil fazer os furinhos aí. Então, está aqui uma caixa de 12 litros, tá? Ela trava aqui, se precisar. E ela é bem espaçosa dentro. Marjorie, não achei uma caixa de 12 litros. Você tem aí alguma coisa que eu possa saber o mínimo para estar comprando? Essa caixa, a gente tem que ter aí um mínimo, ó, de um palmo, tá vendo? O porquê um palmo? Porque dependendo da ave que você colocar aqui dentro, ela consegue colocar o biquinho e sair da caixa, tá? Então, a altura mínima de um palmo, certo? Como que você vai saber se a quantidade de furinho está boa? Com a caixa fechada, tá? Você consegue ver se tem suor na tampa. Então, você vai passar a mão assim, ó. Se tiver suando, se tiver ficando embaçado, é porque tem pouco furo e você vai ter que fazer mais furo aí na sua tampa, tá bom? Então, para forrar o fundo dessa caixinha, eu uso o quê? Esqueci o nome. Maravalha, tá bom? Maravalha, cama de hamster, cama de cavalo, tá? Pó de serra, não. Pó não pode. É essa palinha aqui, tá bom? Que é facilmente, gente, encontrada em casa de ração, tá? Marjorie, posso pegar aquele pó de serralheria? Gente, o ideal é você pegar a maravalha. O porquê? O pó, se você pegar uma maravalha que tem muito pó, pode estar dando um problema respiratório aí na sua ave, tá? Então, vai lá na casa de ração. 800 gramas aqui na minha cidade custa R$ 8,00, certo? Então, tá aqui. Marjorie, não achei. Eu posso usar alguma outra coisa? Eu posso usar um paninho? Você tem que pensar que o paninho, ele não vai absorver direito. E a ave vai ficar deitada em cima desse pano. Então, para ela se sujar é muito fácil. O melhor mesmo é a palinha, porque ela vai fazer um cocô aqui, mas ela vai se mexer. Essa palinha vai virar, vai grudar uma palinha na outra, o cocô vai ficar no meio, vai ficar mais higiênico, tá? Então, põe aí, ó. Eu gosto de usar um tanto assim, para o tamanho dessa caixa. Dá aqui, ó. Mais ou menos um dedinho aí, tá vendo, ó? Dá a palinha, que seria um pote de sorvete do pequeno, tá bom? Então, tá aqui. Esse aqui, gente, já é o berço da nossa ave, tá? Ele pode ficar aqui tranquilamente, até ele empenar 100%. Outra coisa que você vai precisar é da papinha, tá? Uma papinha qualquer. Marjorie, o que é essa papinha? Gente, a papinha é um pó, tá bom? Formulado especificamente para alimentação manual de aves em ambiente doméstico. Marjorie, traduz. É uma papinha pronta, específica para ave, tá? Você acha fácil na casa de ração. É literalmente um pozinho, ó, tá vendo? Que você vai misturar com aguinha morna e vai dar aí no bico da sua ave, igual uma madeira, tá? Pode ser fubá? Não, não pode ser fubá, gente. Isso aqui é formulado com a proteína adequada, com cálcio adequado, com carboidrato adequado para a sua ave. Tudo que ela precisa vai estar nessa papa, certo? Agora, aqui, eu gosto de alimentar com a seringuinha, tá? Vocês podem ver, ó, uma seringa de farmácia, gente, 10 ml, tá bom? Eu paguei um real nessa seringuinha aqui. E o garrotinho. Esse garrote acha fácil na farmácia, tá? Aqui eu compro naquelas lojas de... Loja que vende produtos para farmácia. Eu não sei o nome certo. Mas é um garrotinho, ó, 200 milímetros. E eu corto ele aí, ó, com quatro dedos de comprimento. Tá vendo? O porquê quatro dedos de comprimento? Se acontecer desse garrotinho soltar da seringa, enquanto você estiver alimentando a sua ave, você consegue puxar antes dela engolir, tá? Então, eu vou aqui agora limpar essa bagunça que eu fiz com essa palha. E vou colocar o garrotinho na seringa para vocês verem. Pronto, ó. Muito fácil, ó. Tá? 10 ml, seringa cheia, é, seca, garrote seco, ó. Você põe na ponta. Pode ser qualquer ponta, tá? Essa aqui é a de rosca, mas pode ser só a que tenha pontinha. Não tem problema nenhum. Você vai encaixar bem lá dentro. E ela já dá pressão, ó. Tá vendo? Muito difícil de sair. Marjorie, você enfia isso aí na goela da ave? Sim, eu enfio. Mas ela não machuca, ó. Ela é bem maleável, tá? Isso aqui não machuca a sua ave. Agora eu vou pegar um filhote lá para vocês verem. É... Eu vou pegar um filhote já da idade adequada para vocês terem uma ideia de como... É... Um tamanho mínimo para vocês estarem levando o seu novo bebê aí para a sua casa. Ó. Eu optei aqui por pegar um filhote de grande Alexandre porque ele está num tamanho bacana, tá? Então, vocês estão vendo aí, ó. A ave não está 100% empenada, porque falta empenar aqui embaixo ainda. E um pouco nas costinhas. Mas para vocês terem uma ideia, ó. Vocês têm que pegar uma ave no mínimo desse tamanho, tá? O porquê, gente? Se você pegar uma ave muito mais novinha, com menos pena, você pode ter problema para aquecer essa ave, tá bom? Porque ela não vai conseguir se manter quentinha. Então, fiquem atentos a isso, tá? Fiquem atentos ao tamanho da ave para você não estar perdendo aí o seu filhote futuramente por conta do frio. Esse aqui é um filhote de grande Alexandre. Tem vídeo falando sobre a espécie aqui no canal, tá? Vocês podem estar procurando aí, que o vídeo foi postado recentemente. Então, você pegou um filhote aí desse tamanho. Um filhote assim, ele ainda está na caixinha, tá bom? Ele não pode ir para a gaiola. E o que você vai fazer? Bem simples, ó. Pegar aqui. Sempre segura, gente, pelos pezinhos, tá? Vocês podem ver aqui, ó. Eu estou segurando eles pelos pezinhos. Então, pega aí pelo pezinho e põe ele dentro da caixa. Ó, bem tranquilo. O seu filhotinho aí já está no berço dele. Gente, com relação à quantidade de papinha e quantas vezes você vai alimentar o seu filhote no dia, tá? Vai depender aí da espécie de ave que você está comprando. É por isso que é importante você falar também com a pessoa que está te vendendo, tá bom? Mas se ela não quer te dar atenção, não quer falar com você, você não sabe. A pessoa sumiu do mapa, sumiu da face da terra. Você pode estar olhando aqui no nosso canal, que eu ensino a cuidar de cada espécie, tá? Põe aí como dar papinha para filhote de calopsita. Eu explico lá quantas vezes no dia e a quantidade. Como dar papinha para filhote de ringue-neck. Tem aqui no canal também, eu explico a quantidade e quantas vezes no dia, tá? Você pode estar procurando aqui no nosso canal, que eu explico o passo a passo até de como preparar essa papinha. Tá bom? Então, se você também não conseguiu achar o vídeo, você pode estar deixando aqui nos comentários, que eu mando o link do vídeo para você. Marjorie, qual a chance desse filhote virar estrelinha, tá? Eu vou usar esse termo aqui, porque o YouTube não permite algumas palavras. Gente, a sobrevivência desse filhote vai depender de você, tá bom? Uma, a caixinha está do tamanho adequado? Tá. Dois, a caixinha está sempre limpinha? Tá. Três, você comprou essa ave de alguém de confiança? Que essa pessoa faz o exame de saúde corretamente, cuida corretamente do criadouro dela, é uma pessoa que você pode confiar? Sim. Quatro, você está dando a quantidade certa de papinha nas quantidades indicadas que a pessoa falou para você dar? Sim. Quinto, essa ave está num lugar arejado, não está no sol direto, não está no vento direto, está com a papinha morninha, todas as condições certinhas, você não vai perder a sua ave, tá? Agora, se você não seguir as instruções, fica difícil. Mas, gente, não tem como você perder o seu bebê, tá bom? Na minha opinião, eu gosto e sempre gostei de pegar ave na papa, eu acho que eles ficam muito mais apegados a quem trata, tá bom? Ao dono, ao novo lar, é muito fácil a adaptação e a ave fica muito mais mansa. Não que se você pegar comendo sozinha, essa ave não vai se adaptar e não vai ser mansa, vai sim, mas tudo depende de você também, tá bom? Bom, o vídeo de hoje foi esse, eu espero que você tenha gostado, não esquece aí de curtir o nosso vídeo, se inscrever no nosso canal. Se você tiver alguma dúvida, gente, pode deixar aqui nos comentários, tá? Que assim que possível eu te respondo. Bom, nosso Instagram é esse aqui embaixo, arroba berçário das aves. Se você comprou uma ave, não sabe se ela tá doente, se ela não tá doente, não sabe o sexo, você pode estar entrando em contato com o laboratório da Ampligem, tá? O laboratório da Ampligem é o laboratório aqui que a gente manda todas as nossas amostras, tanto de saúde quanto de sexagem, quando precisa ser feito. E a gente tem um cupom de desconto, de 10% de desconto na primeira compra de cada CPF, tá? O cupom é esse aqui, ó, BERCARIO10, e o site é www.ampligem.com.br Mas se você colocar no Google, já aparece e já vai direto pro site deles, tá? O vídeo de hoje foi esse, espero que vocês tenham gostado, curte, compartilha, tá com dúvida? Deixa nos comentários que assim que possível a gente responde, e até a próxima!